Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, o amor por Deus esculturada e formada com ardor Dá uma da mais linda, forte, mais antigo amor e que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz formada numa tela deslumbrante e bela O teu coração, junto ao meu lanciado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz O afante peito teu Tu és a forma ideal, estátua majestral, o alma perenal De teu primeiro amor, sobre-me amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas um amor O riso a ferradores, sanganos dolentes, cheios de sabor Em poses tão dolentes, como um sonho em flor És lá de estrela, és muita realeza És tu, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza Perdão Perdão Se ouço confessar-te, eu hei de sempre amar-te Ó flor, meu peito não resiste Ó meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor A incerteza de um amor Que mais me faz penar E esperar Enquanto ser-te um dia aos pés do altar Jurar Aos pés do impotente Em preces como ventes de amor E receber a unção da tua gratidão Depois de remir Meus desertos em nuvens De beijos e de envolver-te até meu padecer De todo o fenecer Ai, 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 ai Oi, 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 oi.